Antes de começarmos, eu brinquei um pouquinho até o andar 25, pra ficar um pouquinho mais forte, porque a coisa tá meio assim, complicada. Eu fiz algumas personagens novas, eu tô com o Tyleen, eu tô com o Orfeus ainda, não sei porquê, mas tudo bem. Eu tô com o Pyrojack e Jack Frost, o que eu fiz? Não, Jack Frost é maravilhoso, não tem como. E ele tá com um dia, porque eu preciso de uma missão, só que eu preciso entregar a missão, que é ele, que é mostrar um de Jack Frost com um dia, só que eu não posso manter ele, porque eu já tenho um Pyrojack e já tenho um Jack Frost, eu não posso manter os dois, porque os dois são magicians. Então, tipo, embora um seja de fogo ou seja de gelo, mas pra isso eu tenho outros que suprimem, mas só preciso de um magician. E eu preciso achar um hanged, pra gente continuar no mês. Mas eu tô com uma Valkyrie, já de strength, com um Four Nails, ainda tá aqui, uma coisa muito louca. E o seu cérebro ainda tá aqui, basicamente. Mas, vamos lá, porque a gente vai agora subir esse impiedoso andar 25. Olá, rapazes, como é que vocês estão? Eu espero sejam bem, vamos aí a mais um episódio de Persona 3 Portable. E nesse episódio, nós vamos terminar a nossa saga em Arco, o segundo bloco do Tartarus. Mas, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno topo. Então, pega um oi, dê um pedido, gostou, meus amigos e bora se divertir. Mas antes, deixa aquele leitinho, carrega esse coração, se não for esse vídeo, aproveita e se inscreve. Bora lá. E irmos na sombra das trevas. Eu vou tentar escanear os... os... os sozinhos acima, peraí. Hum... Ah, não tô conseguindo ter uma leitura muito... não. Parece que eu posso ter atingido o limite da minha habilidade. Mas... Você pode continuar pro próximo andar? É o que eu vou tentar, minha filha. Au. Hum... A esse dá pra gente murchar. Hum... Ou aí vocês me ferraram. Me ferrou muito. Aliás, eu consegui uma lupa pra ele, que eu acho que dá fio. Sacanagem. Isso foi muita sacanagem. As sombras mais fracas eu vou fazer assim, eu vou... Caramba. Mais fraco, caceta. Aquilo ali eles viraram contra mim, que o negócio foi feio. Ah, mas por que que eu tô com... Eu esqueci de falar. Por que que eu tô com essa persona aqui? Porque ele é resistente contra o ataque... Psss... Ele é resistente... Que é o de corte. Ele é resistente contra... Fogo. Ela é resistente contra raio. E ela anula luz e não tem nenhuma outra fraqueza. Então isso daqui é muito bom. E aí, consegui. Vixe. Precisa coisar. Precisa coisar. Raio. Ah, mas vocês vão tirar com a raio. Vamos, claro. Vai lá. Pô. Pronto. Pronto. Tá isso. Sério? Você. Uh. Uh. Não, não é a Gabi, não. Porque temos um tempo fraqueza a venta. Tome. Eu queria muito, muito, muito a cura. Obrigado. Muito obrigado. Oh, curou bem. Curou de respeito. Vamos para o próximo andar 27. Hum, tem alguma coisa diferente com os inimigos à sua volta. Os números estão aumentando também. Melhor encontrar uma maneira eficiente de derrotar eles. Por quê? É andar do... Tesouro? Ué. Ah não, é tudo andar de coisa. Bem, eu vou aproveitar. Eu vou subir. O que eu já achei a subida? Bem. Ah, se você está analisando o inimigo durante a batalha, tem certeza que isso vai te ajudar. Hum. Eu sei. Eu estou dando uma olhada em todas as equipes que a gente consegue. Amanity não. É pior. Eu consegui... Aliás, esse daqui... Opa, amanity switch para... Ela é melhor. Bom saber. Aliás, sapatinho, você tem algum melhor? Não. Tô passando um bom, bom, bom tempo. Só que também, tipo... Eu gastei... Ah, não. Faz isso comigo. Não. Eu gastei todos os meus negócios de target, né? E tem uns inimigos aqui que dá mudo. E aí, quando você dá mudo, mudo é basicamente insta-kill. Você tem uma chance boa de dar insta-kill. Uh, aí sim. Ó, pegou o Fear. Eu adorei ter... Como fala? Eu adorei ter pego essa luva pra ele. Uh. Ela termina isso. Ele correu. Dá com o Fear. Ah, mas a gente ganhou pouca XP por causa disso. Essa sombra tá com medo da gente. Negócio raro. Battle Panties. É... Opa! Ela vai pra 52 de defesa. Me dá mais mágica. Você tá me zoando? Olha isso. Tipo... É uma armadura... Parece um biquíni. Uma armadura de calcinha. Meu Deus. Que bosta. Que bosta. Bem, se a gente quiser, dá pra voltar daqui. Tem uma sombra aqui muito loucona. Ela não vai virar, não. Ah. Peguei. Ah, tá me zoando. Não. Sério, o jogo tá ficando muito grande. Não, não, não. Eu vou usar magia. Eu perdi errado. Sério, eu odeio o sistema de troca de coisa desse jogo. Odeio mesmo. Eu sempre acabo cometendo uma dessas sem querer. Hmm. Parece surpreender os inimigos. Preta atenção nas sombras. Movimento cuidadosamente. Eu sei. Toma. Ó, é assim que você faz. Dá pra gente ruxar. Só tem uma. A gente vai ganhar 9 XP. Muito pouco XP que a gente ganha. Disharmer. Mais um Disharmer. Toma. Peguei mais uma sim. Ah. Pronto. Muita sacanagem. Só isso de... Eita. Hmm. Ferrou. Ah, vai se ferrar. É muito engraçado essa roupa dela. A gente vai... Ah. Eita. Não tem. É muito bem. Não tem. Um... Não tem. Ah não, ah não, ah não, ah não Basta Eu sei que eu vou vender um monte de coisa Já estamos no andar 30 Falta acho que 10 andares Estou detectando uma fonte de grande poder Acima de vocês Não consegui determinar exatamente o andar Tome cuidado Sim, a gente já está chegando próximo de um De um outro chefe Um mini Como ele chama? Um guardião Droga Caramba, quatro A gente não tem magia em área ainda Temos magia em área, mas temos Vantagens elementais Menos para aquele mago que dá mudo E aí 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 Sempre que eu não parto, quando ele vem pra perto, ele passa assim tão rápido, que eu não sei quando é para... Aê, consegui. Oh, eu tô precisando de grana. Falei que eu tô precisando de grana. Tô com 55 mil. Ainda é pouco, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui com 50 mil no mínimo, entendeu? Mas na verdade eu queria sair daqui com 60. No mínimo. Essa sombra vai correr, não tem nada que a gente faça com ela. Ah, tamo saindo. Quer dizer, tamo subindo. É uma estrada difícil, o que você tá fazendo? Você tá próximo da exaustão. Você pode retornar para o seu andar se você quiser. Aê. Parece que não tem fim. Não exagera, tá? Eu sei que não é pra exagerar. Mas assim, tá todo mundo... Deixa eu ver. Tá todo mundo good. Eu gastei... Como falam, eu gastei meus últimos... Remédios. Pra deixar todo mundo bom. Não. Foi tenso o farm aqui. Ah, não. 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 Droga. Estamos próximos de uma presença estranha. O Steam deve estar uns três andares em cima de você. Tem a... Qual tela? Ou seja, deve estar no... 33. Quer dizer, no 36. Não. Como é que eu tô recebendo pouco XP? Por quê? Deixa eu dar uma olhada nesse andar. Eu tô recebendo muito pouco XP porque... Começo... As sombras tudo começaram a ficar com medo. Ou seja, eu já subi... Pro nível... Ó. As sombras tudo começaram a ficar com medo. Cuidado. Cuidado. Estamos no 34. Justo. Caraca! Eu vou muito no automático. Já é a terceira vez que eu fiz isso. Cadê uma sombra? Oh, não. Vamos lá, com calma. Atacar. Ae, crítico. Atacar novamente. Atacar novamente. Atacar novamente. Você é atacar. Não correr. Pronto. Ae, consegui. Não, não. Segui. Segui. Não ganhar. Eu acho que não tiveram. Não ganhar! Eu preciso de aquela campeonata. E aí 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 A roupa dela não tem como E aí Por que fizeram isso e aí E aí Vamo lá, 35 A presença tá no próximo andar Ó, ali já é o próximo andar Já Beleza 2.922 Iens Um negócio aqui Bem Estamos preparados Miniboss Miniboss Vamo lá Eu já tô com quanto? Ó, tô com 58 mil Beleza, o dispositivo foi ativado Mas eu não quero Dar 35 Eita Preula Ahm Se preparem Hum Arcana dela é Empress É um guardião Vai ser uma luta difícil Come on Vamos lá Um Um Tornigar Um Tornigar Um Tornigar 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 Um Tornigar E aí 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 Bem mas já deu pra ver que tipo Quem que tá precisando? Já deu pra ver que não dá pra usar vento Nossa, eu mude Vai lá, ataca Vai lá, ataca Uh, aí não Errou Errou de todo mundo Quem tá precisando de dia? Ela tá precisando... Ah, o botanista também tá precisando Vou tirar o veneno dela Obrigado, né E aí E aí Nossa, muito pouco dano Oh E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pergunta E aí E aí Será que nós temos uma Persona com E aí E aí Posso mudar uma bufo A bufo Posso mudar Leve a verdade Já capa O fulbe estar o chaco Arunda Bufo Ziodia Não tenho nada Com Com palo Com cura Em área E aí 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 Vai 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 E aí E aí E aí E aí Essa é a nossa fonte de E aí E aí E aí E aí e aí e aí o 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 sim conseguimos entregar o segundo documento e e lead medal mais uma recompensa mais alguma coisa e o 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 e tem mais alguma coisa não o 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 todo o o Sim Vamos voltar pros dormitório Já tá todo mundo cansado Já tá todo mundo estressado Outro tá falando de comida, outro tá falando que quer ir pra casa A gente já ficou cansado Bunzinha Ah Eu não notei Nenhum senso de nada não, meu filho Eu não senti isso Hum Eu espero que isso não tenha nada a ver com As sombras Ela sente algo estranho no ar Uhum Bem Aqui Rico diz que talvez a gente receba um novo membro Mas ele não sabe se Se vai ser um atacante Hum Então Fique alerta Beleza A menina acho que é meio fraca Tipo, ela acho que ela deve estar doente Alguma coisa assim Ou ela não tem uma saúde muito legal Aí O que acontece A gente não sabe se ela vai Ser atacante ou não É isso que eles estão falando Se ela vai poder lutar com a gente Ou não Mas como tá todo mundo Vamos lá Posso te ajudar? Sim, é claro Vamos lá É hora do medicamento Gente, isso Uhuhuhuhu Ele sempre fala que tem uns negócios meio assim Ilícito Eu vou botar medo Mas a gente sempre bebe Uhuhuhu Oh, nossa coragem aumentou Deixa eu ver Temos três de coragem Três de charme E por enquanto só dois de academics ainda Então aqui atualizando Temos três de coragem Bom saber Sim, tá todo mundo Ah, ela tá bem Ele também tá bem Ele também tá bem Só eu que tô Inocado Sim, só eu que tô inocado Então Ah Vamos ver O que a gente pode fazer Hoje é dia de Será que tem um conselho estudante hoje? Vamos forneus Então podemos Sim, podemos Ih, essa musiquinha significa que tá rolando treta Essa musiquinha é que tá rolando as tretas nervosas Hum Os membros do conselho estão se Estapeando Praticamente Quantas vezes eu tenho que explicar É como se eu estivesse falando com um idiota Por que você está me acusando? O resto do cigarro era estar no banheiro dos meninos, né? Hum Você pode provar que não era uma garota que deixou lá? Só para não ter desconfiança? Hum Não Isso não é nem um pouco razoável de você Hum Parece que ninguém tá concordando com o Redetoshi Todo mundo saiu E todo mundo abandonou ele Ah, bando de Nerdetais Caraca Calma, meu filho, calma Ah, você estava aí todo o tempo É... Não pode ficar acusando qualquer um Eles podem ser bem... Pior que tem umas coisas assim Que tipo, a gente não pode dar bronca Porque assim, não pode ficar acusando todo mundo Ele tem alguma prova que foi ela? Não pode Mas tipo Ao mesmo tempo, a gente não pode discordar Então tem que tomar muito cuidado com certos diálogos Porque... É meio pegadinha Não se segure contra eles Eles são como crianças Bem Eles não entendem Ele parece que você está vendo Então às vezes você tem que puxar o ego do Social Link Em vez de falar umas boas verdades Uhum Cedo ou tarde eles vão ver a luz Eles me respeitam É, você tá meio que exagerando Mas eu não tô... Como fala? Às vezes, ele mesmo se endireita Entendeu? É, a gente só dá os parabéns É... Como se a gente tivesse feito alguma coisa Ou ele tivesse feito sozinho Tipo, o roteiro Mas enfim Nem o caso do outro menino Que foge a gente de saber Que ia dar muita merda Ele foi Falou E até que deu bom Por surpresa Sim, surpreendido Uma grande surpresa Mas assim Eu não estou me isolando Eu apenas quero ficar um pouco sozinho Cedo ou tarde Alguém sempre vai acabar se machucando Num relacionamento Hum Bem Parece que eu dispensei o couro Ah, me desculpe É... Ele tá tentando ser um bom amigo Você entende ele um pouco melhor Ó, tá vendo? Empator Ranking 5 Bem Não tem razão Pra ter mais uma reunião Se ninguém tá aqui Então vamos Decidiu voltar para os dormitórios Porque eu não tinha manado O que fazer Já que o outro dispensou Todo mundo Bem No lounge do dormitório Você está falando com os outros Na janta Então, Yuta Você já viu alguns posts Sobre Uns posts que tem lá No quadro de mensagens Dos Danches Você sabe como na última semana Aquela garota simplesmente foi Encontrada Desmaiada no portão Bem Tem um rumor Que foi um espírito nervoso Algum tipo de Fantasma Ah, ninguém acredita Nesse tipo de coisa Minha filha, você luta contra sombras Na hora sombria Eu não acredito em fantasma Sério? Sério mesmo Tá bom O que é essa história De fantasma? Hum? Provavelmente alguém inventou Então por que se incomodar? Hum, eu estou interessado Lá na frente Fale os detalhes Tá vendo? Às vezes não é um fantasma E a pessoa pensa que é um fantasma Então Jun falou que Eita Ele aprendeu Que alguém estava falando Sobre uma voz misteriosa Aquela voz que nos deu susto Outro dia Hum Você não sabe onde Ainda achou isso Mas você recebeu um Flashlight Boa noite Bem-vindo ao Junpei Acredite ou não Tem muitas coisas estranhas Nesse mundo De acordo com essa história Se você for pego na escola À noite Você vai ser devorado Por um fantasma maníaco No meio dos corredores O outro De um amigo meu Vamos chamá-lo de Su Ele disse Junpei Eu vi algo estranho Então Ele soou muito sério E aí Eu perguntei O que ele viu Ele disse Que era sobre a garota Do 2E Ele disse Que viu ela na escola Na noite do acidente Bem-vindo Eu não acredito nisso Mas ela não Era o tipo de garota Que saia de noite Então Su Branco Com uma folha de papel Insistiu Que era verdade Então Su me acertou Esse fantasma Deve estar tentando Fazer ela De jantar Isso é porque Ele encontrou Ela Deitada Inconsciente No chão Eu até senti Um calafrio Subindo pela minha espinha E que E cabe Quando frio Essas coisas Estranhas No mundo Acredite Ou não Acabou? Obrigado O que você acha Kiko? Pera Ninguém Tá falando Nada Sobre a minha Incrível performance Bem agora Eu acho Que é digno De investigação Eu não sabia Que você temia Fantasma Zilta Isso é bem Engraçado Não Olha só Bem Bem Vamos investigar Bem Cada um De nós Vamos perguntar Por aí Pelo resto Da semana Eu vou provar Que essa história De fantasma É apenas Uma lenda urbana Assim como Os mundos Que você derrota Toda noite Ou quase toda noite Eu preciso Mas essa história Tem um pouco De verdade Bem Vamos deixar vocês Lidarem com isso Apenas Apenas Tenham certeza De dormir Com um olho Aberto Tá O que É Dormir com Olho Aberto Bora lá Mas o nosso Segundo bloco Fomos barrados No andar 40 Nossa Chegamos até o andar 40 Conseguimos Que bom É Agora só nos resta Esperar a próxima lua cheia Para derrotar o próximo boss E liberar mais um andar Mas Tudo isso Vai ficar nos próximos episódios Eu espero vocês lá Então se gostaram Deixa aquele joinha Que é só clicar Coloca um comentário Falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante Se não for inscrito no canal Já aproveita e se inscreve Ative o sininho Para receber a indicação Nos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E aí